Gente, nós fomos até um bairro aqui da cidade, no bairro Jardim Brasília, onde os moradores da rua ali, da rua Jorge Elias Seba, eles estão no breu e reclamando de mato alto, viu gente? O que tem atraído aí insetos, animais peçonhentos. O Israel Espíndola esteve por lá e traz os detalhes pra gente agora. Rua Jorge Elias Seba, Jardim Brasília. Durante o dia, a luz natural esconde um dos problemas mais sérios que os moradores deste local estão enfrentando. E é quando a noite cai que vem à tona. A iluminação pública não se faz presente. O vídeo é de um morador que está cansado de reclamar e nada é feito. Nossa equipe de reportagem esteve no local e, para nossa surpresa, alguns postes estavam acesos em plena luz do dia. Mas, à noite, a escuridão é total. À noite, já não vê nada. Porque postes, já tem três, quatro postes aqui sem energia. Já chega à noite aqui, um matagal escuro, vejo quando aparece bicho, cobras, igual a gente tem criança, fica difícil. A assistência aqui deles é pouca, sempre a gente está pedindo, pedindo o apoio deles, nunca tem, nunca dá. Aí, esse problema vem acontecendo já há muitos anos, moro aqui há 20 anos. E, desde sempre, essa parte de iluminação aqui foi um problema aqui. Antigamente, a gente ligava na elétrica e resolvia. Hoje em dia, elétrico já fala que é a prefeitura. Aí, nós não sabemos, fica jogando um para o outro. Aí, a gente não sabe o que fazer mais. O problema na rua Jorge Elias Seba, no Jardim Brasília, é justamente neste local. O poste até tem, mas o que não tem é luz. Agora, dá uma olhada neste matagal. E é aqui que os moradores temem que algum criminoso possa estar escondido e render a vizinhança que está acuada. É, acontece assim, igual a cidade cresceu, né? Antigamente, era mais sossegado, a gente tinha paz. Hoje em dia, a gente não sabe quem vai passar na rua tudo escuro. Aí, tem sempre uma pessoa diferente, né? Andando aqui na rua, escuro, não dá para ver nada. O matagal, às vezes, estão escondidos no mato ali, fumando droga, né? Aí, fica difícil, gente. A rua Jorge Elias Seba fica bem próxima da BR-262. No entanto, a via pública nunca recebeu benefícios. Quem mora há mais de 20 anos na região, sabe como é viver com essas dificuldades. Lixo, mato alto e, para completar, sem iluminação pública. Que não está a sujeira aí dentro, muita coisa. E tudo quanto corre da rua, que não presta, se é no cambarí. Isso, joga um cachorro morto, joga um gato, joga muito lixo. Pode descer para baixo, está tudo cheio de lixo. Eu não deixo muito na minha frente, porque eu não gosto de muito lixar no outro lado. Mas que, é, isso aí está a sujeira, um descuido doido. Este morador prefere o anonimato. Nos conta que esta situação gera medo na família. Principalmente quando ele precisa sair e voltar para casa à noite. Quando não se sabe o que pode acontecer no breu em que está a via do bairro. Falta de energia elétrica, o maior problema é bandido. Chega 8 horas da noite, a gente já não consegue enxergar mais nada. É um breu na rua. Como a gente está aqui próximo da rodovia, que vai para Campo Grande. Então é praticamente uma rota, né? Passagem de bandido, motoqueiro, enfim. Este é um bairro onde as pessoas vêm jogar muita coisa aqui. Já jogaram cachorro, deixaram cachorro aqui, abandonaram os cachorros, gato. Aqui, além de ser escuro, a rua também tem a questão do matagal. Outro ponto também, onde pode ali estar alguém escondido para te surpreender na hora que você vai entrar em casa. Como o meu portão não é automático, não é elétrico. Então até descer do carro, abrir o portão, tudo pode acontecer, né? Em poucos segundos. Então a gente teme por isso. A gente já acionou o eletro, já entrou em contato com a prefeitura, mas ninguém resolve, ninguém aparece aqui.